É, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui, olha, na telinha do Madeirada Brasil, olha quem tá na minha casa, olha, o presidente Lula hoje foi bombou na internet, olha, só deu Lula na internet hoje, olha, quem apareceu aquela mensagenzinha ganhou casa de graça hoje, olha, moradia ficou de graça, quem recebeu Bolsa Família ou BPC terá emprestações de Minha Casa Minha Vida zeradas, quem recebeu Bolsa Família ou BPC vai ter zeradas as prestações do Minha Casa Minha Vida, é um programa do Lula no Brasil, olha, foi pra isso que eu fiz o L, eu não tenho não, mas fico muito feliz pelas pessoas que tem, essa é a grande diferença, bolsonarista morre de raiva, quando vê alguém se dando bem, ainda que seja com uma pessoa de baixa renda necessitada, que realmente precisa do benefício, eles ficam pirados, eles acham que só eles que precisam ter zerado o imposto de jet ski, de iate, isenção de imposto de renda, é isso que eles pensam, né, mas não, aqui é o povo que recebendo isso, eu não recebi, mas se eu tivesse recebido, eu também estaria muito feliz, assim como eu tô, pelas pessoas que receberam essa mensagem hoje, que ganharam casa de graça, olha, fiquei muito contente, circulou na internet hoje, só deu isso, olha, quem recebeu essa mensagem, olha, Rogério Corrêa colocou aqui, olha, ou gente, alguém pode me confirmar de beneficiários de Bolsa Família ou de BPC que ganham casa de graça no Minha Casa Minha Vida, olha, comenta aí, se você recebeu, se conhece alguém que recebeu essa mensagem hoje, comenta aí no vídeo, compartilha o vídeo, mande pra todo mundo que a gente precisa divulgar os feitos do nosso presidente Lula, os feitos desse governo, porque a gadaiada espalha fake news com muita facilidade, eles têm facilidade pra espalhar uma fake news, e a gente tem proposta, tem projeto, tem pauta, tem realizações, e a gente tem grande dificuldade de dar uma notícia, de fazer uma notícia viralizar, então compartilha esse vídeo, mande pra galera, mande pra todo mundo, e vamos divulgar, olha, a mensagem é essa, parabéns, seu contrato já está quitado, você foi beneficiado pelo governo federal, por meio da portaria 1248 de 2023, do Ministério das Cidades, e a partir de agora, você pode, você não precisa mais pagar as prestações do Minha Casa Minha Vida, termo de quitação do seu imóvel está disponível até 20 de janeiro, um dia depois do meu aniversário de 2024, aqui no app Habitação Caixa, essa medida beneficia famílias que recebem Bolsa Família de Prestação Continuada e Bolsa Família, né, benefício de Prestação Continuada e o Bolsa Família, essa é a mensagem que bombou na internet, quem recebeu hoje está muito feliz, olha, pra quem precisa, é como se tivesse ganhado um prêmio na loto, né, porque é muito importante, só quem não tem casa é que sabe disso, então as pessoas que são muito ricas aí, que tem casa, carro, iate, não está nem aí pra notícia dessa, mas as pessoas que realmente precisam, fica muito feliz, olha, casa quitada, Helder Salomão postou aqui, meu amigo Helder Salomão, que saudade, Espírito Santo, deputado, fiz o dingo da campanha dele, olha gente, eu estou fazendo o dingo de novo de campanha, viu, tem no meu tic-tac lá, pode pesquisar Juliano Madeirada, tem vários exemplos aqui no canal Madeirada Brasil também, eu vou começar a colocar aqui uns modelitos de dingos, você que é candidato, candidata, vereador, prefeito, olha, tem os melhores aqui, foi, os que bombaram e novos, e a gente todo dia está trabalhando, todo dia está fazendo, olha, inclusive do, eu estou com Helder Salomão, eu estou com Helder Salomão, Lula está com Helder, Helder está com Lula e está no meu coração, ó, muito bonita essa música, o Helder gostou bastante, fez o maior sucesso aí no Espírito Santo, se tiver alguém do Espírito Santo também, comenta aí, se ganhou a casa, comenta aí também, ó, casa de graça, Lula cresce Brasil, olha, com isso aí, o Ibope do Lula, ah, só vai aumentando, o Lula vai terminar lá em cima, a aprovação de Lula só vai subir, porque Lula trabalha, é diferente, muito diferente de um canalha que fez parte aí como presidente da República aí, não era do meu agrado não, viu, olha, vamos passar o videozinho do Helder Salomão aqui. Se você é beneficiário do Bolsa Família ou recebe o BPC e se deparou com essa mensagem aqui, ao pagar a parcela do Minha Casa Minha Vida, não se assuste, é verdade, o seu imóvel está quitado. Quitado. Tá 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 quitado. Mas ó, isso vale para imóveis da faixa 1 com contratos existentes há mais de 5 anos. Governo do Brasil, União, Reconstrução e Casa Quitada. Se você... Chupa gadaiada, olha, isso merece uma música, viu, amanhã eu vou tentar fazer isso. Ah, e o trabalho aqui não para. A gente é dingo, é trabalho, é vídeo, é todo dia, gente. A gente tem que desenrolar, viu, porque a vida não é fácil, não. Olha, João Domenech também colocou aqui. Já imaginou o desespero da extrema-direita bolsonarista, terrorista e golpista, que nunca fez nada pelo povo, vendo que o governo Lula tem casa de graça? Vamos subir a terra de casa de graça e enlouquecer os bolsominos lambibota do vagabundo ladrão de Rolex Bolsonaro. Comenta aí, casa de graça. Olha, comenta no YouTube também. Casa de graça, casa de graça. Minha casa, minha vida, casa de graça. E deixa a gadaiada pirada, deixa a gadaiada louca. Porque o mequetrefe Bolsonaro, o salafrário do Bolsonaro, não fez nada durante quatro anos, a não ser coisas negativas, terríveis que ele fez, além de roubar Rolex, ladrãozinho, pé de chinelo e nada mais. O povo precisou, durante quatro anos, o povo brasileiro foi parar na fila do osso por conta desse mequetrefe. Olha, a gente fala com graça, mas é uma questão muito triste saber que nós tivemos um governo desse. E olha a diferença aí agora, em menos de um ano, apesar da recessão, apesar de todo o buraco que o Bolsonaro enfiou o Brasil com as dívidas para tentar se reeleger, o Lula ainda encontra forma de malabarismo contra o Lira, contra essa chantagem aí, e o Lula empurra, e o Lula empurra. Olha, o Lula bota mesmo, o Lula bota sem pena, porque o cara é retado mesmo, viu? E já está trabalhando, já está fazendo pelo povo. Parabéns ao presidente Lula, olha, casa de graça para o povo. O povo merece e o Lula faz. É por isso que eu fiz o L. A mensagem é essa aí, olha, casa de graça. Comenta no vídeo aí, hashtag casa de graça, casa de graça, casa de graça, casa de graça, e chupa que a cana é doce. Eita, olha, casa de graça, casa de graça. Olha, moradia ficou de graça. Parabéns ao presidente Lula, foi para isso que eu fiz o L, e foi para isso que nós fizemos o L. E vamos deixar a gadaiada doida aí, olha, casa de graça. Hashtag casa de graça. Comenta aí no vídeo, compartilha, mande para todo mundo, mande para a galera. Vou mostrar a camisa aqui mais uma vez. Esse aqui, olha, é o presidente Lula. Respeita, menino, respeita. O cara é retado, viu? O presidente Lula não é um mentiroso, arregão, salafrário, ladrãozinho de relógio, não, viu? É muito diferente o presidente Lula. O presidente Lula vem para governar, vem para ser presidente. Isso nos enche de orgulho. Olha, se tiver alguma gadaiada arrependida aí, até vocês têm que ter orgulho de ter um presidente desse que o Brasil tem. Agora imagine o Bolsonaro, embrochável, embrochável. Olha que merda vocês colocaram no poder, viu? Foi para isso que eu fiz o L, para tirar esse vagabundo e para colocar o Lula, porque eu sabia que o Lula ia honrar nosso voto. Ia honrar todo o eleitorado dele, todo o Brasil. Ele não trabalha só para o eleitor dele, não. Desses Minha Casa Minha Vida que está recebendo a casa de graça, aí não está escolhendo, não. Até quem não votou no Lula, todo mundo está recebendo aí numa boa, no jeito, porque o Lula é retado. Olha, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Chegou até aqui, compartilhe o vídeo, deixe seu like, comenta, e vamos bombar esse vídeo aí, viu? Para deixar a gadaiada doida, chupa que a cana é doce, casa de graça. Não esquece, comenta aí, casa de graça, casa de graça, casa de graça.